Gustavo Lima e Leonardo são criticados pelo público, rapaz! É, gente, por foto polêmica com animais. Gira a vinheta! E a gente fez amor! Era pra terminar aqui A outra é bonita! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, gente, vai deixando um like aí, ó, pro Gustavão, pro Leonardo Se você gosta dos dois, se gosta desse canal também A gente está continuando, trazendo aqui o resumo das lives Está continuando, trazendo polêmicas sobre o sertanejo, curiosidades e tudo mais Não esqueça de se inscrever também aqui no canal Que a gente quer bater 600 mil inscritos E também seguir a gente lá no Instagram Que tem os bastidores de tudo Tanto do canal, quanto da nossa vida pessoal É isso! Bom, galera, Gustavo Lima e Leonardo Leonardo, inclusive, que está fazendo uma live neste exato momento Com o Zé Felipe, em especial, dia das mães, né? É, pai e filho, né? Eles estão dedicando as mães Mas é uma relação entre pai e filho ali Que eles estão consolidando E a gente já fez também um resumo sobre a live do Vila Mix Na qual o Leonardo teve uma boa interação com o Gustavo Lima ali Na passagem entre o show do Leonardo e do Gustavo Lima Eles tiveram um momento resenha Tem tudo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição E os dois, durante essa resenha Eles são muito amigos, né? Sim, eles são muito amigos E durante essa resenha Vou lembrar disso Um combinou com o outro, né? O Gustavo Lima combinou que ia dar uma passada lá na fazenda do Leonardo Pra passar o dia, pra passar o tempo com o Leonardo Já que eles são tão amigos E aí, realmente, ele foi Antes, é interessante falar que antes O Gustavo já tinha passado uma semana lá na casa de fazenda lá do Leonardo, né? Mas tem uma coisa já corriqueira Ele já deve estar acostumado a ir na fazenda do Leonardo e ficar uns dias Exatamente, os dois que vieram de baixo, eles frisam muito isso na live, né? Que eles conheceram os dois lados da moeda, né? E, nessa semana, o Gustavão foi lá pra casa do Leonardo E aí, o Gustavo acabou publicando esta imagem aqui Ele e o Leonardo segurando duas galinhas aí com a descrição Garantindo a janta, mais tarde tem franguinho na panela Arroba Leonardo E o Leonardo acabou respondendo a sua publicação Falando foto raiz Porém, turma, você sabe como que acontece Você vê aí na imagem Tem os dois frangos aí, parece que eles estão vivos ainda, né? Os dois com as patinhas amarradas, né? E isso causou muita polêmica nos comentários Se você for comparar a quantidade de comentários nesta imagem Com todas as outras fotos do Gustavo Lima Essa bate em cima de todas, em cima de comentários, né? E você vê muitas críticas que eu vou colocar aqui pra vocês Daqui a pouco a gente vai dar a nossa opinião, tá bom? Vamos ler alguns aqui, ó Começa por essa daqui, ó Por isso sou vegetariana Minhas galinhas são de estimação Que dó do animal Toda vida tem sentimentos Outra aqui comentou Triste ver uma foto dessa vindo de uma pessoa que eu idolatrava Sei que pra muita gente não tem nada Mas dói meu coração ver um bichinho assim e ainda tirar foto Outros dois comentários, pessoal Nossa, coitados dos bichinhos ainda com os pés amarrados Que coisa desnecessária de ficar postando Ridículos exibindo os frangos pra matança Então a gente consegue perceber que a maioria A porcentagem maior dessa postagem São comentários negativos Criticando a foto do Gustavo Lima A postuia Falando que não é mais fã Não é mais fã Que vai parar de seguir o Gustavo Lima por conta dessa foto Ó, se você for ver ainda mais comentários, ó Que triste desnecessário Não ao sofrimento animal Pra que isso? Não precisa expor deixando de seguir Igual a Juliana acabou de falar Não precisava postar Que desnecessário Os tempos mudaram, meus amigos As pessoas estão mais conscientes Postar foto de bichinho morto Não é legal, não Uma levada de comentários negativos aí, né Pro Gustavo Lima falando que a foto é pesada A foto desnecessária Que maldade com os animais Outras pessoas apoiando, né Eu amo essa amizade Uma galera ali que não focou nisso Focou no Leonardo e o Gustavo Lima Estarem juntos na fazenda e tal Focaram na amizade dos dois E parece que o Gustavo Lima Não se deixou abater Ele não mudou a legenda Não excluiu a foto Ou arquivou a foto Manteve, ele postou na comunidade do YouTube Postou provavelmente no Twitter No Instagram A gente tava conversando Porque eu acho um pouco Uma foto desnecessária pra hoje em dia Já a Juliana, ela pensa diferente A Juliana já pensa diferente, né Eu penso assim, gente Por mais que realmente Pode ser uma coisa evitada, né Ele poderia ter postado outra foto com o Leonardo Isso é óbvio Com certeza ele poderia ter evitado De postar uma foto com os animaizinhos Isso ok Legal, os tempos mudaram mesmo Só que as pessoas implicam com uma coisa Que elas são hipócritas Porque se você se importa tanto com os animais Tanto com a imagem dos animais Para de ir no açougue e comprar carne Porque eu tenho certeza que desses comentários Duas, três pessoas são vegetarianas Então, o bichinho tá ali naquela situação É a maneira que as pessoas abatem os bichos na fazenda Então isso é a verdade Passando na cara de vocês Se vocês realmente amam os animais Procurem comer menos carne, menos frango Alimentar menos a produção E é claro que, como eu digo Mais uma vez, poderia ser evitado Só que isso não muda quem o Gustavo Lima é Porque você comer frango na sua casa Isso não muda quem você é E não vai mudar o Gustavo Lima nem o Leonardo Só que eles são da fazenda Eles são da roça Então, normalmente as pessoas da roça É assim, né? A gente não vê o que eles acabam fazendo Porque a gente já compra pronto Mas eu também Eu sinto no meu coração Assim que não precisava, sabe? Porque tem gente Ah, fica aflito É uma imagem que dá aflição na gente É até porque a gente não é vegetariano Imagina quem é vegetariano Que não gosta de ver essas imagens Entendeu? Acho que é esse ponto que pegou Aí no... Nas redes sociais Quando eu falo é assim Tipo, quantos por cento ali Daqueles comentários São realmente vegetarianos Ah, entendi Fazem alguma ação Contra o mercado animal E tudo mais Então assim Não deixem de ser fã do Gustavo Lima Ou do Leonardo Por conta de uma foto dessa É claro que você pode ali comentar Fazer uma crítica, ok? Porque ele é uma pessoa pública E ele está aberto a isso Só que não mude sua visão dele sobre isso Porque você come carne Você come frango Não vou mudar minha visão de você Por causa disso, entendeu? Exatamente Então já deixa nos comentários aí, turma O que vocês acharam dessa foto polêmica Aqui a gente dividiu Vocês acham que exageraram? Vocês acham que não deveriam ter falado isso? Aqui tem que falar mesmo? A gente tem opinião diversas em algumas coisas Isso é o bacana desse canal Tem opinião de mulher Opinião de homem Inclusive os machistas aqui desse canal Não precisa nem assistir nosso canal Porque, ó A gente não precisa de vocês Aqui tem opinião sim de mulher Tem opinião sim de homem A gente diverge em opiniões E o comentário está aí aberto pra vocês Se você não gostou o que eu achei Se você não gostou o que a Juliana achou Não precisa nos atacar Só deixa a opinião de você aí O que você acha O que deveria ser Ou você achar certo ou errado Exatamente Mas o problema não é O problema não é atacar Entendeu? É Tem gente que já parte pra agressão Mas é isso, turma Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Tchau Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho Aperta no botãozinho vermelho